Olha, mais um colecionável. Como é que eu vou fazer isto? Há com alicate cortar aqui isto. Mais um colecionável, porra! Já salvamos mais um. Fiche. Agora... Eu não estou a ver como é que vamos... Por aqui já não dá para passar. Está a arder já. Não estou a ver como é que vamos... Como é que vamos salvar o miúdo. Porra! Alavanca! Altamente! Obrigado! 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 Muito bem! Não consigo empurrar isto! O que é que ele não está a funcionar? Ok, seja como for vamos... Vamos salvar primeiro este. Dar alavanca ao cão. Ok... Vamos baixar... Isto... Ok... O que é que ele está a funcionar? O que é que ele está a funcionar? O que ele está a funcionar? Já o podemos ir buscar aqui abaixo O que é que há ali do lado? Ah, colecionável, ok Não estou a perceber Não estou a perceber Não estou a perceber Certo Não estou a perceber Não estou a perceber O que é que se passa? Ui Ui Não estou a perceber Não estou a perceber Não estou a perceber Não estou a perceber Tenho que empurrar mais fraule então Não estou a perceber Como é que eu salvo? Não salvo mais Vem por aqui, isso Como é que está? Estão com freddy? O que é que é suposto eu fazer aqui? A geneira! Estava mal posicionado! Anda, manda outra granada! Dez que não funcionam, de preferência Ok, esta é minha F*** Haha Ok Mas como é que eu mando a granada? Será que é para os motores? É possível Ok Ah Merda Tenho que arranjar o timing perfeito Ok Ai, onde? 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 Ah, estava a ver que não fazia nada O que agora? O baixo está bravo Mas como é que eu consigo poupar ele para aquele motor? Não vai ser fácil não Ok Ah, que pena Ok, essa é minha Ok Ok E o Carl Não 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 Bem, isto só foi o primeiro capitulo Muito bem Ana Mas, não era uma das ruas fortes de Ana. Fiquei sem a chave. Ah, o gajo temos que dar o sotaque quando estiver aqui em cima da varanda. Anda cá amigo. Ok. Não sei agora o que é que fazemos com a chave. Aqui esta parte.